Fala aí, eu sou o Cabeça e tô aqui hoje pra inaugurar esse quadro com vocês E pra mim é um prazer imenso Eu gostaria de falar de mil e seis coisas De música, já que eu sou músico De cinema, já que eu sou montador Mas hoje, inevitavelmente, eu tô aqui pra falar de racismo E vocês precisam entender que nem toda pessoa preta quer falar de racismo a todo momento Mas nós precisamos permanecer vivos E o racismo é algo que nos mata E isso não é pouca coisa Mataram George Floyd, João Pedro, Marielle, Rafael, Renan, matam É importante lembrar que isso não vem de agora Que mesmo no meio de toda a comoção do assassinato brutal do George Floyd em Minneapolis As pessoas pretas morrem nas periferias das grandes cidades há muito tempo E eu preciso dizer que a construção do nosso país A construção do Brasil Ela é estruturada em cima do genocídio da população preta e indígena E é importante fazer um apanhado histórico da presença da população preta no nosso país Pra gente entender que o racismo, ele não é um sentimento que você nutre por alguém E que em determinado momento ele aflora Ele faz parte da construção do nosso país E ele molda o nosso olhar E como é isso? Quase cinco milhões de pretos foram retirados da África E trazidos para o Brasil escravizados Entre os anos de 1539 até por volta de 1850 Ou seja, foram aproximadamente 300 anos retirando esse povo do seu lugar E trazendo eles pra cá na condição de escravos A gente no geral não diz isso com a ênfase que deveria dizer Os colonizadores foram responsáveis por um genocídio aqui no Brasil Se a gente for analisar Nós tivemos mais ou menos 300 anos de escravização legalmente instituída aqui no Brasil Contra 132 anos de população preta livre E esse livre com muitos parênteses Porque nós sabemos como se deu o Brasil pós-lei Áurea Era ser livre sem direito absolutamente nada Nada, nada Veja só como é que historicamente isso é pouco tempo Eu tenho uma avó que tem 90 anos Tá super bem, super lúcida E eu também tenho uma sobrinha que tem quase um ano de idade E elas convivem no mesmo tempo histórico A minha avó, que é a bisavó da minha sobrinha Convivem em um mesmo tempo E em paralelo a isso Eu tive uma bisavó paterna Que nasceu escrava em Minas Gerais Ou seja, isso foi ontem E por que eu tô falando isso? Porque nós vivemos sob uma estrutura extremamente racista Que faz com que o lugar da população preta Seja sempre um lugar subalterno E isso sempre foi assim Essas estruturas se alimentam e se reforçam A partir de múltiplas ações Isso na TV, no cinema, no teatro, nas universidades Em todos os espaços Comecem a reparar qual o lugar que o preto ocupa Nos lugares que você costuma frequentar Tenta ter um olhar pra entender quais as posições Que a população preta ocupa hoje na nossa sociedade Ah, e pensa nisso lembrando sempre Que o Brasil é um país de maioria preta Nós tivemos uma estrutura de país Que tentou mascarar toda a injustiça Que a população preta sofre aqui dentro Com uma falsa ideia de democracia racial E isso pra gente é muito prejudicial Porque se a gente não consegue mapear Quem é o nosso inimigo A gente tá lutando contra quem? Se a gente não assume que o Brasil é um país racista Como é que a gente vai se posicionar contra o racismo? Então o nosso passo inicial é sempre entender Que a estrutura do nosso país é racista Porque a ausência disso Abre espaço pras ideias de vitimismo De mimimi, etc, etc, etc E o Brasil de forma muito eficaz Foi construindo de maneira simbólica A ideia de que a população preta merece menos cuidado Merece menos valor E isso foi camuflado por diversas ações Mas no fim ele permanece lá O racismo estruturando as políticas de Estado E isso é muito fácil de entender Se nós não temos, por exemplo, bons hospitais e boas escolas Em áreas que são majoritariamente ocupadas pela população preta Esse é um reflexo do tipo de política que o Estado tem pra essa população O Brasil é o país com maior índice absoluto de homicídios do mundo As maiores vítimas são a juventude 77% dos jovens assassinados são negros Porque se a polícia em Alphaville, por exemplo Dialoga e processa quem responde a ela Em Costa Barros ela dá 111 tiros Porque sabe exatamente que tipo de valor As vidas que estão naquela área possuem Ela sabe que tipo de importância se dá A população que mora naquele local E assim era com os escravizados E o resumo disso é que nada disso choca mais Nada Quando vem um jovem preto morto em qualquer lugar A primeira reação é taxá-lo de culpado Questionar o que ele estava fazendo E isso não acontece com o branco em lugar nenhum Então falar de racismo é entender que existe uma dívida E que ela precisa de reparação É entender que a gente não pode mais ser morto Pela cor da nossa pele É entender que a gente não pode ser um alvo em potencial De uma estrutura que nos sufoca E que já não nos permite respirar Há centenas de anos E ter uma postura antirracista nos dias de hoje É entender e refletir Sobre o privilégio de cada um E isso é muito importante É saber que devemos ter aliados nessa luta Mas entender muito bem Quem deve protagonizá-la Nós sabemos o que é melhor pra nós Nós construímos e amadurecemos isso durante gerações Assim como nós sabemos como toda mídia usa A rica produção do povo preto Com distorções Criando sempre que pode ícones brancos Nós precisamos repensar tudo isso Ou vocês acham que é coincidência, por exemplo Um ritmo fortemente baiano Ter como ícones duas mulheres brancas E isso só pra citar um exemplo Nós temos vários E é óbvio que ninguém vai deixar de organizar as lutas Por causa dos grupos que negam o racismo do Brasil Eles nunca nos deram nada A gente não espera nada deles Então a gente não vai ficar perdendo tempo com isso Porém, quando for levantar uma bandeira antirracista É vital entender os privilégios que te cercam Eu acredito que seja essa a forma mais honesta De lutarmos contra uma estrutura que, eu repito, nos mata Não tolerem o racismo em qualquer esfera Conversem entre si Chamem a atenção de quem tem posturas racistas Tenham uma vigilância diária e cotidiana Quais as ações de vocês Ser antirracista passa por isso Bem, o assunto é longo, é complexo, é dolorido E eu não pretendo terminar ele aqui Então, fiquem ligados Por hoje é só, fiquem em paz E até a próxima